U, 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 U Sem juízo Cuidado novinha que o bonde não presta Pega uma aqui, pega outra lá Cuidado novinha que o Didi não presta Pega uma aqui, pega outra lá MCTH, ele não presta Pega uma aqui, pega outra lá Cuidado novinha que os cria não presta Pega uma aqui, pega outra lá Tá lá, dança, se acaba, aí fica tarada Deu uísque pra ela, ela acaba com a festa Te dou um aviso, é melhor escutar Vira um comentário que o bonde não presta Cuidado Quica, 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 quica O mulher, o mulher Tu sabe que hoje vai dar merda Quica, quica, quica Quica, quica, quica Abre as pernas Quica, quica, quica Quica, quica, quica Abre as pernas O mulher, o mulher Tu sabe que hoje vai dar merda aqui Cuidado novinha que o bonde não presta Pega uma aqui, pega outra lá Tá não, pra não prestar mesmo Só se envolve quem quiser Cuidado novinha que o Didi não presta Pega uma aqui, pega outra lá MCTH, ele não presta Pega uma aqui, pega outra lá Cuidado novinha que os cria não presta Pega uma aqui, pega outra lá Tá mudando do jeito, cachoinho, gosta Louca, 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 sem juízo Cuidado novinha que o bonde não presta Pega uma aqui, pega outra lá Cuidado novinha que o Didi não presta Pega uma aqui, pega outra lá MCTH, ele não presta Pega uma aqui, pega outra lá Cuidado novinha que os cria não presta Pega uma aqui, pega outra lá Ela dança e acaba e fica tarada Deu whisky pra ela, ela acaba com a festa Te dou um aviso, é melhor escutar Vira um comentário que o bonde não presta Cuidado, cuidado Ô mulher, ô mulher, tu sabe que hoje vai dar merda Ô mulher, ô mulher, tu sabe que hoje vai dar merda Quica, quica, quica Quica, quica e abre as pernas Quica, quica, quica Quica, quica e abre as pernas Ô mulher, ô mulher, tu sabe que hoje vai dar merda Para mim você é o mais pica danado